Vou fazer uma breve apresentação do livro de Salmos. O livro de Salmos é uma coletânea de cânticos presentes na Bíblia Hebraica e no Antigo Testamento da Bíblia Cristã. Os salmos revelam uma variedade de características, temas, gêneros e autores. Os cânticos fornecem um modelo de adoração adequado às diversas situações. Ele foi escrito durante um período de aproximadamente mil anos. Isso significa que são 150 cânticos escritos por diferentes autores e que viveram em diferentes épocas. O resultado disso é que há uma enorme dificuldade em determinar o contexto histórico dos salmos, ou seja, quando um salmo em particular teve origem. Na verdade, para a grande maioria dos salmos, isso é realmente impossível. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia e demorou mais tempo para ser completado, sendo o maior livro da Bíblia que possui 150 capítulos. O maior capítulo da Bíblia está em Salmos 119, possui 176 versículos, e o menor capítulo está em Salmos 117, possui dois versículos. O livro de Salmos, ele está dividido em cinco livros. Por diversos autores ao longo do tempo, o próprio livro de salmos indica alguns de seus autores através dos títulos de autoria que aparecem em certos salmos. Davi escreveu 73 salmos, Asaf escreveu 12 salmos, sendo eles os 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83. Os filhos de Coréia escreveram 11 salmos, Salomão escreveu 2 salmos, 72 e 127, Emã escreveu o salmo 88, Etã escreveu o salmo 89, Moisés escreveu o salmo 90 e os outros 49 salmos estão anônimos. Nos próximos vídeos apresentarei cada salmo, convido todos a ficarem 150 dias comigo na presença do nosso Senhor Jesus Cristo através dos salmos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, se inscrevam e curtam meus vídeos para que eu traga outros temas. Obrigada!